Bom dia! Então, gente, quero mostrar pra vocês o que eu já fiz até agora. Tô ficando bem legal, tô bem feliz. Vou mostrar. Acabei decidindo usar esse aqui da Mad Cell por causa da capa, que é bem durinha, ó. Aí é ótimo, é que eu vou desenhar ainda uma capa. Aqui eu vou colar uma folhinha que é de todas as coisinhas de eletro. Enfim, ó. Daí eu comecei a colar coisas dos meus post-its de resumo. Quem acompanha sabe que nos meus últimos resumos agora da faculdade, em cada resumo grande de folha, eu fazia um post-it com resuminhos. Então eu peguei e colei aqui, aí já ficou super prontinho, ó. Ficou bem colorido, ficou muito legal. Olha só. E aí agora eu vou começar a fazer os que não tem nada pronto, né? Vamos lá. Ai, gente. Então, vocês estão vendo que eu já tô de biquíni aqui por baixo da roupa. No fim, acabou que a Carol vai vir aqui pra gente ir na piscina aproveitar esse dia maravilhoso. Eu conversei com a minha mãe sobre esse negócio de eu estar querendo estudar muito essa semana e tal. E ela me falou uma coisa que eu achei muito verdade, que é o seguinte. Júlia, eu tô a primeira semana de férias, semana que vem você vai começar um estágio que não vai ser um estágio tranquilo, vai ser um estágio bem puxado. Tu já tá querendo se matar antes da coisa chegar. Então descansa um pouco, aproveita um pouco essa tua semana aí, porque depois você não vai ter tanto tempo pra aproveitar e tal. Óbvio, depois que acabar o estágio eu vou, né? Mas é porque eu já tô muito cansada, já tô muito estressada. E ela falou, aproveita, filha. Você vai poder estudar nos dias que você estiver no estágio, à noite. Então aproveita agora, vai descansar, chama-se com as tuas amigas. Daí, no fim, a Carol veio aqui. Aí eu fiz um bolo pra gente comer e água saborizada. Geralmente eu faço bolo de banana fitness, né? Essas bolos fitness eu gosto de fazer de banana. Só que a Carol não come banana. E a única outra coisa que eu tinha em casa era o chocolate, então eu fiz um manega maluca. Aí eu tô esperando esfriar pra tirar da forma e fazer a cobertura. Falei, ah, quer saber? Vou fazer manega maluca mesmo, porque o equilíbrio também é saudável, né? Então também não vou ficar me culpando por ter comido manega maluca. Com certeza não vou. E daí amanhã, sei lá, faço 10 minutos a mais na esteira. Sei lá, enfim. Isso é o de menos. E outra coisa, eu usei aquele que eu mostrei dos cachos. Vocês estão vendo? Eu não acho que ele não define muito, entendeu? Tipo, eu tive que passar... Ele deixou a parte de cima do meu cabelo toda amassada, ficou todo amassado. Aí eu tive que passar a chapinha agora. E a parte de baixo, tipo, não definiu. A hora que eu... Ó, tá vendo? Tipo, ele até faz uma coisa, mas não definiu. Meu cabelo sozinho encaixei a mais do que com ele. Mas, pelo menos, não ficou duro. E tá bem cheiroso e tem proteção solar. Então vai ser ótimo pra ir na piscina. Ó, meu bolo. Água saborizada. Tô esperando o Carol. Eu acho que não ficou muito bom. Eu achei que ele não ficou bem docinho, como eu gosto, assim. Ele tá um pouco mais com gosto de cacau. Mas, né, vamos ver. Não sei, tem que esperar pra comer com a calda, ver como é que vai ficar tudo, né? Gostaram? Ficou bonitinho, né? Ficou bonitinho, né? Ficou bonitinho, né? Ficou bonitinho, né? Gente, sei que eu não falei com vocês hoje Mas desde que eu acordei Que foram tipo 9 horas da manhã Eu não parei um segundo Um segundo E eu fiz só coisa fora de casa Tipo assim, fui fazer unha, fui fazer sobrancelha Coisas que eu tava precisando muito fazer Inclusive, ó, minha sobrancelha finalmente, ó Aquela 3 semanas sem fazer sobrancelha Eu já tinha até perdido o design dela Fiz a unha, que também tava bastante tempo Sem fazer Resolvendo coisa, fui no médico Então, tipo assim, não parei um segundo Hoje eu ia estudar Mas eu não sei se vai dar tempo Porque eu vou ter que resolver umas coisas de um artigo que eu tô escrevendo Eu vou ter que resolver isso com a minha mãe Que a gente vai precisar reescrever alguns pedaços Então eu preciso ver, isso é meio que urgente Então eu vou ter que dar prioridade pra isso E domingo Sábado eu tenho um casamento E eu vou me arrumar sozinha Eu ainda não testei o penteado Eu preciso testar hoje Porque amanhã de manhã eu acho que eu também não vou ter tempo Amanhã de manhã eu tenho a segunda etapa do Cambridge E à tarde eu tenho o espanhol Então assim, eu fiquei de férias Mas foi tipo super, uma semana super corrida, né Eu acabei A única coisa que eu fiz Além daquilo que eu mostrei pra vocês Foi que eu assisti metade da videoaula Que eu falei nos vlogs anteriores Da plataforma E eu dei uma olhada no livro Que eu tinha dito pra vocês Que eu tinha separado alguns capítulos de um livro pra ler Foi isso que eu fiz Mas eu não passei mais nada pra aquele caderninho Eu tô com esperança que eu vou conseguir fazer isso um pouquinho hoje E um pouquinho no domingo E que eu vá fazendo isso Como eu conversei com a minha mãe Ela me tranquilizou bastante Que eu vá conseguir fazer isso também Durante o estágio, sabe Que eu consiga, por exemplo Ah, eu vi um caso de alguma coisa Eu vou lá e vou estudar Porque realmente essa semana Acabou sendo mais corrida Do que eu imaginei que seria Eu achei que eu ia passar mais tempo em casa E hoje realmente assim Eu fiquei o dia inteiro fora E eu tô tipo falando com vocês Pensando que eu tenho que ir me arrumar Porque eu já vou sair de novo Então Não tá fácil Não tá fácil Correndo pra lá e pra cá Nem lavei o cabelo, né Tô com uma trancinha pra esconder o cabelo sujo Mas o look tá fofinho, ó Shortinho e bluzinho Enfim É isso Vamos lá que tem um monte de coisa pra fazer E aí A CIDADE NO BRASIL 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 BOM DIA A CIDADE NO BRASIL 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 A PUE أي A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.